Música Está chegando a hora da maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. E para a Folia de Momo de 2016, a expectativa não é diferente dos anos anteriores. Muita animação e alegria em todo o Piauí. E como faz todos os anos, a Polícia Militar do Estado do Piauí organizou entrevista coletiva para falar sobre as ações de segurança pública durante o Carnaval. Sobre a capital, as informações foram prestadas pelo Coronel Sarjúnio, da Assessoria de Comunicação. A Operação Carnaval no que tange a capital já terá início nesta sexta-feira. Nós teremos operações em toda a nossa capital. Teremos a partir do sábado alguns bailes carnavalescos, como no Saci, nós teremos no Disseu, teremos ali o Sanatório Geral na área do 1º Batalhão, onde todos nós teremos operações. E o Carnaval propriamente de Teresina começa no domingo, na Avenida Marechal Castelo Branco. Teremos aí 50 policiais militares como reforço, somente na Operação Carnaval, fora as operações planejadas que nós iremos fazer do CPC nas regiões da nossa capital. E as ações para os municípios piauienses foram detalhadas pelo Coronel Paulo de Tarso, da Companhia de Policiamento do Interior. Nosso planejamento consta, na realidade, 309 policiais militares que estarão se deslocando para reforçar o Carnaval no interior. Estamos fazendo a compra de 303 policiais militares à folga e mais 360 que são do próprio local. Então, 972 policiais militares serão empregados durante o período carnavalesco em todo o interior do estado do Piauí. Todas as cidades que têm evento carnavalesco, a polícia militar deverá estar presente, como Floriano, como Barras, Água Branca e Luiz Corrêa. São, na realidade, os locais que merecem a maior atenção da polícia militar. Música 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 Música